Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão É a final, é a trincheira, é a batalha da lei Vem geral, levanta a mão É a trincheira É a trincheira, é a trincheira É a trincheira É a trincheira É a trincheira Vai, caralho Pode tomar fruta porra, mas essa vai me aquece Mas essa vai me aquece Mas essa vai me aquece Batalha da lei Batalha da lei Eu tenho um bom bão pronto Vai perguntar pra rimamano, eu sempre tô pronta Não interessa quem tá na minha frente Pois minha mente é o principal que me afronta Lembro que eu era sua fã, ainda sou, sem carro Mas você não entende esse compromisso Te considero uma lenda, mas entenda Que matando as lendas que eu vou me tornar isso Pode tornar lenda, mas eu não quero que você senta E nem que aprenda, porque você tá aprendendo Fazer improviso, se eu sou uma lenda Mas eu tô fora do livro, eu tô na sua frente O livro tá escrito, é como uma prova Eu sou o gabarito, já tem mais de seis anos Que eu faço bonito, e hoje a maior lenda Te colocou no conflito Tudo bem, mas você apunda E eu te botei no conflito na segunda Mas você não entende, é poesia Você não tá no livro, vai mais tá na minha autobiografia Eu não quero tá na sua biografia Mas se você escrevesse um livro, eu leria E se eu escrevesse um livro, eu te mencionaria em todo tempo Lá nos agradecimentos Agradecimento tudo bem, nesse proceder Porque eu te bati, melhorei o que era o JP Agora você vai entender que é hilário Eu sou a autobiografia, você não passa de um sumário Eu não passo de um sumário Eu acho isso bem pelo contrário Se você quer meu livro, eu autografo Eu não passo de um sumário Se eu fosse um livro, eu era um dicionário Não, eu te digo no divã Não, eu vou, 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 vou Rima de três, dois, um, lima Não me autografa o seu livro Mas, na verdade, eu não te livro no divã Sabe o que hoje você vai autografar? JP pode passar na polinha de campeã Não, eu vou te campeã Você vai ler o meu livro, o ato no divã Se eu fosse ler a história da sua vida E toda vez que você venceu, começaria hoje Acabaria amanhã Não Sabe qual é a poesia? Se leste meu livro, tá a história Cê entenderia Que no final eu faço a poesia Vai dizer a Levince, mano Eu nem te conhecia Eu nem te conheci, então prazer em revelo Eu sei que isso aqui é mais sobre o cerebelo É, por isso que o livro eu vou escrevê-lo Mas antes de você ler o versículo Tem que entendê-lo Eita porra! Ae, vocês não estavam preparados? Já levou sua mão, é a segunda Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 mão pra cima Mão pra cima Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Um bicho, outro corredor Um vai bater, outro vai correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, vem, oh, oh, oh Vem, vem, cara, vem, cara Se eu descarar, eu descarar Oh, 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 virá Quando eu falo que alguém vai ganhar do Jota Mano, ele fica tipo quem? Ah, era neve E não, porque quando eu rimo ele fica tipo den Ah, mano, é o Jota Cê vai ser vice, mas não sabe quem é quem Na segunda cê me ganha, mas sem sua panela Não tá tudo bem Oh, 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 oh Quatro, 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 barra Você falou de segunda Mas cê se amarra Como que ganha do Jota se não tem ajuda Ah, mano, fala Sabe que agora eu tô na disciplina Hoje eu vim sozinho pra essa porra Ela não me ganha se não chama as primas Oh, 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 oh Essas ideias, mas não incentiva Até porque a Lê fez que rima E ela tá nativa Você não entende que eu rimo em cada batida Vem assistir o Gal, eu tenho a segunda Agora veio ganhar a segunda let consecutiva É a minha pinta Oh, meu parceiro Sem tomar disquid Aham Até porque Tá ligeiro Toma dance de whisky Sabe que agora Eu não assino nesse pisc A sua pior hype é né Admitir que você perdeu o Paranel Pisc Se você quer eu admito Mano, eu faço bonito Aqui não tem nem conflito Eu tô pronto pro agito Eu não sou faraó Porque eu me sinto um deus do Egito Se você quer eu admito Se você quer eu admito Para essa ideia Sim, eu perdi pra Lê Vizky Sim, eu perdi pra Lê Vizky Pra toda a plateia Ah Mas no final Esse cara aqui na minha frente Tá errado Até porque Meu parceiro Você não faz um improviso Toda rima que você tem avisado Fica botando a culpa Na plateia Mas copa com o vizky Porque tirava o jurado Não 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 Fala na plateia da Leste Falei da plateia da aldeia Você não entendeu? Porque nós identifica Se você quer admita Foda-se a plateia da aldeia A plateia da Leste Já é a mesma fita Puxa a mão vocalização Assim que você quer ser o campeão Ai meu parceiro Eu te digo aqui nessa função Então hoje eu vou ganhar a Leste Para o JP Para de ser choral Puxa a mão vocalização Sabe que eu tô no instrumental Puxa a mão Fica-te-pudendo Eu te bato Você fica igual Au 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 Latino Au Au Nacional Se eu virar um chorão Eu vou fundar outro Charlie Brown Au Au Tudo bem Tudo bem Tudo bem Au 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 Rui 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 Tudo bem Só que no final de tudo Meu mano eu vou além E por ele Take it over Até porque Na batida você só é cover Você não entende o parceiro Sabe é o ritmo e slow Você Au Au Alevinsky Rockdanger Gostiga no flow Rui 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 Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto Lutamou Lutamou Levanta a mão pro alto É a trincheira Quem começa Quem começa Só meu pé na voz Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Nós se divergem Essa é a batalha do quê Batalha da Leste Se eu quero te me dar o termite, se nós te derver Essa batalha do que? Batalha da Leste Oh, oh, oh Tem carona, tem barata E mexicana, e mexicana Oh, 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 oh Ela falou até da rock, fala da rock Fala da rock que é flow Mas você vai ficar em choque Hoje o J te bate é no modo slow Lembro da gente fazendo vague e comendo um pouco de água amassou Quando eu ganhei a aldeia Minha vida é tipo isso Só alguém Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Ele falou até da qual E não vai tomar na cara Tem que acordar a minha vez Tem que acordar porque você é ruim Só rimando um minuto Pra você ganhar de mim Ah, e mais que usem contra o soco, ó Sério, mano, dá atentor Esse cara tá falando que em questão de flow Ele sempre é o melhor Você é rock deja, tudo bem Sabe que agora a batida é slow Faz um sinalzinho do satanás Que é Levis que ganhando no pão Ei Quer você de frente, meu? Mano, então pode Até porque é diferente eu vou te marco Tá, tá, tá Fala muito, mano, ainda não vai arrumar Pode vergonçar seu dread Porque é Levis que hoje tá pra desarrumar Oh, 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 oh Já se sentei de corte, toma no pescoço Pra você ver que agora, mano, eu já cheguei Até quando você vai ficar falando que eu disse coisas que eu não falei Oh, oh, oh Tudo bem, meu parceiro, por isso que agora eu venho pra te explicar Eu falo aquilo que eu quiser Você é MC, você tem que refutar Se você não tá aguentando Eu vou dizendo no fim Parceiro, então desce no palco Esse lugar é só pra MC Oh, 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 oh Tem vários moleque aí Que faz rima e a gente fala que é onza ninguém Então eu desço no palco pra te ensinar Que aquele lugar é MC também Oh, 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 oh Não te mude a nada Tá suado, meu parceiro Por isso que na partida é incrível Eu quero suar aqui no palco Porque isso nunca rebaixa meu nível Por isso eu procedei Agora eu te ganhei na leste Vai botar a culpa no quê? Oh, 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 oh Voltando com o ovo no cu da galinha Chegando até o fim Eu não boto a culpa em ninguém Eu coloco o mérito em mim Por isso, você acha que é monstra Ela acha que tá na aldeia Mas rima clichê aqui não consta Pelo amor de Deus Esse é o compromisso Eu não falei que eu sou a monstra Já disse que eu mostrei Isso Meu pai entendeu, parceiro Por isso que eu faço por amor A culpa é sua e o mérito é seu Então volta pra casa com o mérito de perdedor Boa! Guarda! 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 Guard